Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Cerca de 300 brasileiros estão presos nos aeroportos da Argentina, prejudicados pela onda de frio que afeta o país vizinho. O Ministério das Relações Exteriores instalou um comitê de crise para atender os brasileiros. Mara Kenup está no Palácio do Planalto e tem as informações para a gente. Olá, Mara. Olá, Roberto. Olha só, Roberto, em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Buenos Aires já entrou em contato com as autoridades argentinas solicitando apoio ao grupo de brasileiros retido em Bariloche em razão da nevasca que afeta a região, principalmente ajuda as famílias com crianças. Deverá ser instalado um núcleo de apoio no aeroporto de Bariloche. Para os casos de emergência, o plantão do consulado em Buenos Aires está atendendo pelo número operadora 5491141999668. Podem ser também acionados os contatos do Núcleo de Assistência Brasileiros do Itamaraty em Brasília pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br e também pelos telefones operadora 5561-2030-8803 ou 8804. Também operadora 5561-98197-2284. As autoridades ressaltam que o aeroporto de Bariloche vem operando com limitações impostas pelas condições climáticas adversas, dando aí prioridade à segurança dos voos. Volto com você, Roberto. Tá certo, Mara. Obrigado pelas informações. Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia têm gerado alívio para muitos brasileiros e impacto positivo na economia do país. Um estudo do Ministério do Planejamento revela que os mais de 42 bilhões de reais retirados até agora têm sido usados principalmente para pagar dívidas. Para muitos brasileiros, o dinheiro do FGTS veio em boa hora. Era a conta inativa e eu saquei porque meu filho vai nascer e veio em ótima hora. E tem sido um bom dinheiro mesmo. Até agora, a liberação de recursos de contas inativas do FGTS já injetou na economia 42,3 bilhões de reais, um resultado acima do esperado pelo governo. A expectativa inicial, de acordo com a Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, era de que apenas 70% dos saques fossem efetivados, mas o volume já se aproxima de 100% e deve alcançar 43,6 bilhões de reais. Ainda de acordo com o estudo feito pela Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos, 36%, o que equivale a maior parte dos recursos, foram utilizados para quitar dívidas. E isso teve efeitos paralelos na economia, como uma redução no uso do cheque especial e do cartão de crédito no mês de abril em comparação a março. Ana Carolina Pontes era a titular de uma das 25 milhões de contas inativas do FGTS que já tiveram o dinheiro sacado desde o dia 10 de março. A consultora financeira resgatou 3 mil reais e usou o dinheiro para pagar contas atrasadas. Eu usei para pagar dívida, conta em banco e algumas outras contas que eu tinha em algumas lojas. Essas medidas ajudam o crescimento, ajudam o desenvolvimento, incentivam a quitação de dívidas para que o trabalhador possa ir buscar novos créditos, novas linhas de crédito. Então foi uma medida extremamente importante para a economia, mas principalmente para o trabalhador brasileiro. Para o Ministério do Planejamento, o dinheiro das contas inativas do FGTS ajudou a desafogar a renda das famílias e permitiu que elas retomassem o consumo. Aliada à atual redução das taxas de juros, a expectativa é de que esses impactos se estendam para os próximos meses. E se depender de Ana Carolina, isso pode acontecer mesmo. Com o nome limpo, graças ao dinheiro do FGTS, ela está mais tranquila e tem crédito para, se precisar, voltar às compras. Estou apta a voltar ao consumo agora. Uma das mudanças na lei trabalhista permite o trabalho intermitente, que prevê períodos alternados de prestação de serviço e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade. Trabalhadores e empresários consideram um benefício esse tipo de jornada. Quando as novas regras do mercado de trabalho passarem a valer em novembro, atividades como a da garçonete Patrícia vão seguir nova lei. Atualmente, ela trabalha quatro horas no meio do dia, tem um intervalo à tarde e volta para mais quatro horas no período da noite. A partir das mudanças, a atividade da Patrícia poderá ser enquadrada na categoria de trabalho intermitente, que não é contínuo, e a contratação poderá funcionar assim. O empregador deve convocar o trabalhador com três dias de antecedência para o serviço. O contrato deve ser por escrito e a remuneração não pode ser menor do que o valor do salário mínimo dividido por hora. Todos os direitos vão estar garantidos e ser proporcionais ao período trabalhado como férias, décimo terceiro e descanso semanal. O empregador ainda vai ficar responsável pelas contribuições à Previdência e ao FGTS. Querendo ou não, essa flexibilidade te ajuda, né? De repente, se você tivesse um outro tipo de horário, você não conseguisse resolver as coisas na rua. O empresário Rodrigo Freire é dono do restaurante onde Patrícia trabalha em Brasília e vê avanços com a modernização das leis trabalhistas. Acho que o trabalho intermitente foi a grande vitória da reforma trabalhista. Eu acho que é uma vitória que o nosso setor lutava mais de 20 anos, e principalmente nos últimos cinco anos, porque vivíamos numa insegurança jurídica sem fim. Então, acredito que a reforma trabalhista vai trazer não só segurança jurídica para o empresário, manter os direitos do trabalhador e, ao mesmo tempo, a gente vai impulsionar a economia. O trabalho intermitente também não exige exclusividade na prestação do serviço. Isso permite ao trabalhador ter mais flexibilidade e estabelecer contratos com diferentes empregadores, o que pode elevar a renda. O governo também aponta outra vantagem com a regulamentação do trabalho intermitente, aumentar o número de pessoas com carteira assinada no país. A gente teve dados recentes da PNAD, do IBGE, esse mês, que mostram o seguinte, nós temos mais brasileiros trabalhando na informalidade, ou seja, sem carteira assinada, sem os seus direitos garantidos, do que brasileiros efetivamente trabalhando com carteira assinada. Direitos básicos, que nós conquistamos lá atrás com a edição da CLT em 1940, hoje, em 2017, não fazem parte da maioria dos brasileiros que trabalham. Então, isso é muito grave. O objetivo dessa modernização trabalhista é trazer esse pessoal para dentro da legislação do trabalho, ou seja, ampliar os direitos que lá estão e torná-los efetivos para a maior parte dos brasileiros. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia em nossa próxima edição. Assista novamente nossas reportagens no YouTube e acompanhe a programação também pela internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho